Atenção coisa black Atenção coisa black Agora vai Vai, toma 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 Atenção filhote Atenção gazabeque Vai, toma, vai, toma essa gostosa Vê seu cubão de toma, a noite toda toma A noite toda toma, meu jugo de fonte toma A noite toda toma, 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 toma Agora vai! Ninguém é motivo Revoquei o amor nas assassinas Revoquei também o time Vai doma, vai doma, sua gostosa A três são os filhotes, a três são o casabeque Vai doma, vai doma, sua gostosa Vai doma, vai doma, sua gostosa Vai doma, vai doma, sua gostosa Mexeu com o bonde, toma A noite toda toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda toma Agora vai! Rai, 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 r Se inscreva no canal